Os governos federais do PT, de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, desde 2003, têm contribuído com obras e programas importantes em Ribeirão Preto. Essa plataforma, Ribeirão, de Lula a Dilma, vai mostrar quais foram os investimentos feitos na nossa cidade, os benefícios gerados e ainda aqueles que surgirão no atual governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida, lançado em março de 2009, com regras, critérios e modalidades próprias, por exemplo, que beneficia milhões de pessoas em todo o país e possibilita ao cidadão de baixa renda, adquirir a sua casa própria e ter uma condição mais digna de vida, também foi implantado em Ribeirão Preto. O governo federal já entregou no município mais de 11 mil das quase 21 mil unidades contratadas pelo programa, com investimento de cerca de 1,5 bilhão. A meta do programa federal, na fase 3, é chegar às construções de cerca de 3 milhões de unidades em todo o Brasil, pelo Minha Casa Minha Vida. Segundo dados do Ministério das Cidades, Ribeirão Preto é a cidade brasileira que mais protocolou projetos na Caixa Econômica Federal para construir unidades habitacionais espalhadas em diversos bairros. O Bolsa Família, outro programa federal, transferiu em junho de 2015 quase 1,5 bilhão para beneficiar mais de 10 mil famílias de Ribeirão Preto. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no acumulado entre janeiro e junho deste ano, essas famílias receberam do governo federal o montante de quase 9 milhões de reais. Pelas estimativas do Ministério, as coberturas das famílias pobres do município, pelo perfil do Bolsa Família, foram de 69,61%, com base no censo do IBGE de 2010. Pelo perfil do Cadastro Único, do mesmo censo de 2010, Ribeirão Preto tem uma estimativa de 25.979 famílias de baixa renda. Esse programa é de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, para que elas consigam superar a situação de vulnerabilidade. Ele busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família. Os governos federais de Lula e Dilma ainda investiram na construção da unidade de pronto atendimento à UPA 24 Horas da Avenida 13 de Maio, em construções de creches e áreas de lazer, cultura e esporte, nas obras anti-enchentes e prevê ainda diversas obras viárias, como viadutos, túneis, rotatórias, duplicação de avenidas, entre outros programas sociais. Você irá conferir nessa plataforma todos os projetos, programas e os investimentos realizados e implantados em Ribeirão Preto. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.